Oh! O Corinthians ganhou do Barbeira de novo, meu amigo! Eu tô de férias! De novo? Vai, Corinthians! Vou voltar pras férias. Tchau! Tchau! E aí, amigo? Nós ganhamos hoje? Contra aqui! Palmeiras? Ei, já sabe, eu sou gringo da favela, né? Mas por que nós ganhamos? Porque aqui é Corinthians, caralho! Aqui é Corinthians! Porra! E aí, mano? Já sabe quem vai ganhar o Clássico hoje, né? Dez a zero, Palmeiras! Dez a zero, Palmeiras! Você tá louco, cara? Vai ser da nossa casa lá, cara! Você lembra do Paulista lá? Então vai ser dois a zero, Coringão! Tá bom? Já tá avisado, hein? Acabou! Aê! Tem que respeitar, papai! Fala pra ele, Marco! Fala pra ele aí, ó! Fala pra ele! Tem que respeitar! Isso! Isso mesmo! Viu? Viu, Fernando? Obrigado aí pela aposta! Valeu mesmo! Agora vou postar o vídeo que você falou pra mim antes da partida, logo cedo, tá bom? E vou postar teu vídeo também, viu, Marco? Aquele vídeo lá, da piscadinha! E aí, cara? Jogo de hoje? Ha! 2 a 0, Corinthians! Ha! Ha! Tá de sacanagem, né? Você tá brincando? Tá de sacanagem, né? Eu? Isso é nossa casa, cara! Isso daí não... Eita, cara! Tá bom! Vocês acham que eu tô feliz ou não? No meu meio empelado, velho! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, nós! A partir de hoje, eu só falo com quem tem mundial! Pronto, falei! Só com quem tem mundial! Fui! Uh!